AQUILO QUE SE FAZ POR AMOR Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. TORNA-TE AQUILO QUE ESS. É mais fácil lidar com uma má consciência do que com uma má reputação. Tudo é precioso para aquele que foi, por muito tempo, privado de tudo. Sem a música a vida seria um erro. É pelas próprias virtudes que se é mais bem castigado. É difícil viver com as pessoas porque calar é muito difícil. Não se odeia quando pouco se presa. Odeia-se só o que está à nossa altura ou é superior a nós. Até Deus tem um inferno. É o seu amor pelos homens. A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Fiquei magoado, não por me teres mentido, mas por não poder voltar a acreditar-te. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. A vida vai ficando cada vez mais dura perto do topo. Os grandes intelectuais são céticos. O macaco é um animal demasiado simpático para que o homem descenda dele. A moralidade é a melhor de todas as regras para orientar a humanidade. Há uma inocência na admiração. É daquela quem ainda não passou pela cabeça que também ele poderia um dia ser admirado. Há uma exuberância na bondade que parece ser maldade. Quando adestramos a nossa consciência, ela beija-nos ao mesmo tempo que nos morde. Não é a força, mas a constância dos bons resultados que conduz os homens à felicidade. Aquele que sabe mandar encontra sempre quem deve obedecer. Quando se amarra bem o próprio coração e se faz dele um prisioneiro, pode-se permitir ao próprio espírito muitas liberdades. O que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Temos a arte para não morrer da verdade. Na vingança e no amor a mulher é mais bárbara do que o homem. Aquele que vive de combater o inimigo tem interesse em o deixar com vida. É mais difícil ferir a nossa vaidade justamente quando foi ferido o nosso orgulho. O que o pai calou aparece na boca do filho e muitas vezes descobri que o filho era o segredo revelado do pai. Saber é compreendermos as coisas que mais nos convém. A mulher aprende a odiar na medida em que desaprende de encantar. Há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura. É preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Não posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo. Muitos são os obstinados que se empenham no caminho que escolheram. Poucos os que se empenham no objetivo. Aquele que luta com demonios deve acautelar-se para não tornar-se um também. Quando se olha muito tempo para o abismo, o abismo olha para você. A principal mentira é que contamos a nós mesmos. Esquecemos nossa culpa quando a confessamos a outro alguém, mas geralmente o outro não a esquece. Falar muito de si mesmo pode ser também um modo de se esconder. Odeio quem me rouba a solidão sem em troca me oferecer verdadeira companhia. Nunca é alto o preço a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Viver é sofrer, sobreviver é encontrar algum significado no sofrimento. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado. Até a próxima.